Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. O calor não é novidade para os matogrossenses, mas parece que ele aumenta a cada dia. E para amenizar a sensação térmica, a solução encontrada por muita gente é correr para as lojas em busca de produtos capazes de refrescar o corpo. O calor de Cuiabá é tão forte que faz mal à saúde. Cuiabá, se o cara não tiver um ar, ele não bebe. O movimento de clientes à procura de ventiladores com diversas opções de modelos é grande. Outro equipamento que vem conquistando parcelas expressivas do mercado é o umidificador de ar. Estou olhando mais para usar dentro do quarto. Que ele, além de ajudar, facilita até na expiração, para a gente poder dormir mais confortavelmente. Jaime Koscheck, gerente dessa loja, também notou a demanda maior por aparelhos de ar-condicionado, ventiladores e umidificadores de ambiente. Devido a alta temperatura, a procura do ar-condicionado teve um crescimento em torno de 30% a 40%. E o umidificador de ar, devido a baixa umidade do ar, ele também teve um crescimento muito elevado. As temperaturas elevadas de Cuiabá fazem com que a população procure amenizar o clima interno, pelo menos os ambientes em que residem ou trabalham. Você pode observar aqui, por exemplo, esse aparelho de ar-condicionado funcionando. Seu funcionamento é bastante silencioso, com uma vantagem, ele é letra A, ou seja, daqueles aparelhos que consomem menos energia. Equipamentos com maior eficiência energética, selo verde, por exemplo, podem ser mais caros. Mas ao longo do tempo, compensam o custo maior pela redução do consumo de energia elétrica. O Jornal de Mato Grosso pesquisou os preços desses produtos na capital do estado. Aparelhos de ar-condicionado e 9.000 BTUs, os mais vendidos para residências, custam entre R$ 999 e R$ 1.200. Já os umidificadores, para deixar a sensação térmica mais agradável, custam entre R$ 129 e R$ 400. E para quem está meio apertado este mês, a alternativa são os ventiladores, que podem ser encontrados a partir de R$ 49.